Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu vim gravar um vídeo de ASMR novamente Aqui hoje vai ser sons de tampinha Esse vai ser meu primeiro vídeo gravando sons de tampinha Espero que vocês gostem, então vamos lá Pessoal, se vocês escutarem sons de trovão assim Ignorem, por causa que aqui agora tá dando um pouco de trovão, né? Acho que vai cair um pedáculo, então ignorem, tá? Se estiver fazendo sons de trovão Então vamos começar Esse daqui é um desodorante que eu tô gostando, que ele é de rolo Ele tem um cheirinho de sabonete muito gostoso, pessoal Muito gostoso, ele é assim, ó Eu lembro que eu usava bastante desodorante assim de rolo Quando eu cheguei aqui no Japão Fiquei muito gostoso Sente o cheiro pra você ver Gostoso, né? Ao mesmo tempo que eu vou fazer sons de tampinha E eu vou fazer também um pouquinho de tapping, tá? Próximo Próximo vai ser essa loção aqui, super good Que tempo dá sim, meu senhor, aqui dentro Esse daqui eu comprei lá no toque Estou gostando bastante dessa loção aqui Muito bom, trata bem Aí você espalha assim no rosto Aí fica pedacinho de ouro aqui no seu rosto também Esse daqui é meu portador solar Que eu amo, amo, amo Acho que muitas de vocês já devem conhecer, né? Que esse daqui é da Piore E aí E aí E aí E aí E aí E aí Me contem também qual detor solar favorito de vocês também, que eu vou amar saber. Próximo pessoal, é esse daqui, que é um Morimilk, né? Pra hidratar o corpo, só que ele já tá acabando, mas tem uma embalagem linda, né? É daqui que é Lala. Ele é assim, ó. Ele é até uma cor assim, meio roxinho, clarinho, até cheirinho, muito gostoso. Sente o cheiro desse também. Gostou do cheiro? Eu amei também. É muito gostoso, né? E aí Vamos lá. Eu tô amando esse produtinho aqui. A maioria dos produtinhos que eu tenho aqui são produtinhos que eu comprei lá no Tonk. Eu sou apaixonada por essa loja. Próxima, pessoal, esse daqui aqui é pra hidratar a pele também, né? E ele sai em formato de espuma. Quer dizer, ele sai em formato de espuma, não. Ele sai em espuma. Ele sai em formato de espuma. Ele sai em formato de espuma. Esse hidratante aqui também é muito bom, pessoal Super recomendo E como algumas de vocês também me pediram pra me gravar A SME aí de limpeza de pele E aí eu vou usar esses produtinhos aqui também, né? Pra hidratar a pele de você A sua pele também, né? Pra você limpeza a nossa pele Aí você vai ver como esse produtinho aqui é bom É só a gente marcar um dia pra gente Pra você limpeza de pele Você vai gostar Espero que goste Esse daqui é junto com esse, né? Só que esse daqui é o creme E também tem pedacinhos de ouro Só que ele já tá vendo o finalzinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí O próximo é esse produtinho aqui Que eu passei aqui na bochecha nos lábios E eu exagerei um pouquinho aqui na bochecha Não vai se ignore Esse daqui é um produtinho coreano Tem cheirinho muito gostoso, pessoal Ele parece esmalte, né? Parece esmalte, né? Aí você passa assim um pouquinho Passa aqui no rosto assim Aí você vai dando batidinhas assim, ó E fica assim, ó Tchau, tchau Esse produtinho é muito lindinho, né? Bom, pessoal E o próximo produtinho É esse daqui Que eu acho que muita de vocês já deve conhecer É a Equipor Que ela é um primer Que deixa a pele super sedosa, docia Também tem um cheiro muito bom Nossa Incrível Muito bom E aí E aí E aí Pessoal, eu vou mostrar um produtinho agora Que é um hidratante que eu comprei Que é da Johnson's Body Care Que como o meu tá acabando Esse daqui, né? Então eu comprei esse daqui Esse daqui Tem um sabor de pêsseo Sabor não, uma graça de pêsseo Nossa, muito gostoso Bom, pessoal Esse é o meu primeiro vídeo Como eu falei no começo do vídeo, né? De sons de tampinha Eu não sei se vocês vão gostar Desse vídeo, né? E qualquer, assim, tipo Se vocês acharem que precisa melhorar Aqui ou ali, pode deixar aqui nos comentários, né? Que eu vou procurar melhorar sempre Pra poder agradar vocês E aí E aí E aí E aí Então esse vídeo foi um vídeo de tampinhas E também Teppin, né? Misturado com tampinhas e teppin, né? Espero que vocês tenham gostado E vou procurar melhorar sempre, né? Então Espero que vocês deixem aqui as opiniões que vocês acharam desse vídeo, né? Qualquer sugestão também pode deixar aqui embaixo do vídeo que eu vou anotando no papel, né? Dos seus vídeos que vocês estão me pedindo, né? E assim que eu vou gravando mais vídeos pra vocês, ok? Bom, pessoal E aí